Presidente, eu compreendo a situação das categorias que ficam em aberto, compreendo a posição inclusive do deputado Laerte. Acho que ele está buscando soluções para uma categoria que tem uma referência também na União e que pede ser uma categoria de uma unidade da Federação, pelas particularidades do Distrito Federal. Eu apresentei emendas também com esse sentido. Apresentei emendas com referência ao desenvolvimento de carreiras da área de políticas sociais. Mas eu quero dialogar, inclusive, com aquelas carreiras que procurei beneficiar com as emendas, dizendo que não será possível manter as emendas. E quero, portanto, fazer um apelo ao próprio relator, que se ele puder amanhã trazer um texto já enxuto, sem emendas, o nosso compromisso fica no diálogo com as categorias, seja o Ministério do Meio Ambiente, seja a categoria importante, jovem categoria de atores da área das políticas sociais, porque aqui é uma negociação construída fundamental e que se nós não atendemos agora, concluo dizendo isso, a PEC 241 estará comprometendo essas carreiras. Está marcada para hoje a votação final, da redação final, no caso, vinda do primeiro turno. Vossas Excelências sabem que a PEC 241 impede uma série de concursos, de avanços nas carreiras. Então, eu queria fazer um apelo que o relator, se possível, trouxesse já sem emendas, para termos uma votação completa. Eu sei que Vossa Excelência está trazendo uma negociação, é parte de uma negociação, mas faria esse apelo, porque o meu voto aqui na comissão será sem emendas. Agora, eu gostaria de propor ao senhor, presidente, que deixasse agendado, já que não é possível hoje, para amanhã de manhã, entre 9 e 10 horas da manhã, a reunião marcada, porque aí teríamos condições de dar o início e já responder a isso antes da PEC 241. Muito obrigada.